Alô Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Alô Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar Mostra a habilidade que essa cintura tá Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Vai, vai, vai Ei, 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 ei Ei, ei, ei Se eu fiz pra tu descer, então fica à vontade Sacanagem é com prazer pra ficar suave Vem, menina, nesse clima que vai começar Abre, fecha, trave, pena Que cê vai gostar Ela toma, ela toma, ela toma Ela toma, ela toma Ela toma, ela toma, ela toma Quis se envolver porque tá com saudade Quer voltar pra casa cansado com a perna tremendo Travou no movimento Senta-se e tá com saudade Mostra que tu tá afim Jogando, 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 jogando Jogando, 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 jogando Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Ela brota num baile de favela Chama as amiguinha, FP lançou a brava Ai que maravilha WC foi quem falou que hoje rola ousadia E foi Pedro quem falou que hoje vai rolar pertinho E se tu quer, pode vim jogando, jogando, jogando Quer ficar, quer ficar, vem marolando Sobe balão no dia Ela atrapa com a tropa Igual a estrada é sem energia Dança, seu bumbum balança Só se um bumbum cosqueira Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Vai menina, começa a jogar Donadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Eita menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum proa Bumbum no chão, bumbum proa Eu vou te viciar nesse solenho Concentra pra sentar devagar Tá louca, tá doida, tá doida, tá doida, tá louca Tá louca, tá doida, tá doida, tá doida, tá louca Atenção, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão Meu bem, pra tu eu sou problema Acabo contigo e tu gosta nesse esquema E eu te canso, canso Se o mundo se acabar e eu te canso, canso Se o mundo se acabar Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca, tá louca Tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada em sentar com a bunda Toma aqui, toma aqui, toma Grave nas alturas Tá viciada em sentar com a bunda Toma aqui, toma aqui, toma Grave nas alturas Atenção, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Mão no chão Veto Sampaio E toque do beat, Rafinha IST theAtas for Para De queimar o filme Que Tu Mais Ama Assisti Não fala que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca minha cama no teu GPS Bebida entra e a saudade aparece E nessa hora a sacanagem acontece, esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lava o meu amor, zé, dois, três, um Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lava o meu amor, zé, dois, três, um A promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer O insuperável que tu não quer superar O probleminha que tu não quer resolver Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lava o meu amor, zé, dois, três, um Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lava o meu amor, zé, dois, três, um Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo